Bom, de volta com o nosso Vida Melhor e agora com o assunto que eu tô muito contente de apresentar pra vocês, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que vai ser útil pra todas e todos que estiverem assistindo. A gente hoje fala sobre empreendedorismo. Muita gente já pensou em mudar de carreira, tem gente pensando agora em abandonar tudo e montar seu próprio negócio, né? Correr atrás daquele sonho antigo. Então, tem muita gente que tá insatisfeita com seu trabalho e aí se pergunta como é que eu posso fazer pra mudar de direção? Pra nos ajudar a entender melhor os riscos, as estratégias de mudança e principalmente como alavancar o próprio negócio ou como aproveitar as oportunidades no trabalho que você já tem hoje nas suas mãos. Eu recebo Ana Paula Tosi, que é consultora de empresas e carreira. Ela possui vários cursos de especialização tanto no Brasil quanto no exterior. Ao longo da carreira de consultoria, ela realizou projetos empresas de médio e grande porte com foco em estratégia, reestruturação e outros projetos de gestão. A nossa amiga já nos ajudou muitas vezes aqui no nosso Vida Melhor. E mais uma vez, seja bem-vinda, Ana Paula Tosi. Você já conhece o caminho do sofá, né? Agora, pra se juntar nesse bate-papo sobre empreendedorismo, eu tenho uma convidada que é um grande exemplo de que você também pode ter sucesso no seu negócio. Ela veio do interior do Ceará com apenas 16 anos. Eu fico até arrepiada porque eu conheço ela há tanto tempo e essa história é linda e é verdadeira e é um incentivo pra todos nós. Assim que ela chegou, ela começou a trabalhar numa loja e até que depois de anos, trabalhando com coragem, ela vai contar como, com uma cabeça de empreendedora e ela vai explicar. Ela abriu sua própria loja. Todo o esforço certamente valeu a pena porque hoje ela é uma das mais bem-sucedidas empresárias do ramo moveleiro do Brasil e a gente vai conhecer essa história de perto com vocês, a querida Silvia Design. Oi, que delícia te receber! Que bom! Estou super feliz de estar aqui com você, viu? Muito feliz. Gente, eu conheço a Silvia há 23 anos, né? Há 23 anos. Mas a gente não se via há pelo menos uns 10, eu acho. Ou mais, né? Que máximo que você está aqui! Eu estou amando! Seja bem-vinda, viu? Obrigada! A Ana Paula já está ali, pode sentar ali do ladinho dela, a gente conversa. E a turma em casa está tão contente desse assunto, viu, meninas? É um privilégio vocês estarem aqui e a gente poder ajudar todo mundo em casa. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre empreendedorismo. Qualquer pessoa, aos olhos de uma consultora de negócios, pode empreender? Qualquer pessoa pode empreender, sem dúvida nenhuma. Primeiro, tem que ter, obviamente, uma boa ideia ou algum tipo de habilidade, algum diferencial. Tem que ter uma cabeça de empreendedor. Ser empreendedor é assumir riscos. E quando a gente fala de ser empreendedor e assumir riscos, a gente fala, então, de planejamento. Então, tem uma história, quer dizer, você tem uma história para contar para ser um empreendedor. Mas, definitivamente, qualquer um pode ser empreendedor. Foi assim com você, Silvia? Eu acho que, Cláudia, a gente tem que ousar. Não pode ter medo. Tem que se arrepender do que fez e não do que não fez. Porque, assim, você imagina, uma menina que saiu lá do interior do Ceará, lá de barro, com 16 anos, né, para vir ser babá. Mas, dentro do meu peito, aqueles três dias de ônibus, que eu vim de ônibus, três dias, né? Do Ceará para São Paulo. Do Ceará para São Paulo. Foram três dias. Dentro do meu peito, batia mais forte. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Porque, no Ceará, eu já tinha tentado arrumar emprego numa cerâmica para fazer tijolo. Tudo para ajudar a minha família, entendeu? Eu acho assim, a gente tem que ter foco, tem que gostar do que faz, conhecer muito bem e se arriscar, correr para cima. Cabeça sempre de empresário, nunca de empregado. Olha lá. Aí você foi babá durante quanto tempo? Então, porque, assim, eu sempre queria vir para São Paulo, porque, como a cidade lá do Nordeste, o barro, a maioria das pessoas trabalhava em São Paulo. Em janeiro, voltava tudo de férias. Todo mundo de roupa bonita, porque São Paulo a gente trabalha, porque São Paulo ganha dinheiro. E eu sempre gostei de dinheiro, claro, tem que saber lidar com ele, né? Então, é... Falei, eu vou vencer, eu vou vencer. E aí, a minha sobrinha, minha irmã ficou grávida, tinha três filhas, uma quebrou a perna, não tinha ninguém para ficar com elas, minha irmã não tinha condições de contratar uma pessoa. E só tinha eu lá em casa, todo mundo já estava casado, então sobrou para a Silvinha vencer a babá e cuidar da Simone, né? E eu vim, mas assim, desci no viaduto do chá, quando o rapaz foi me deixar na minha irmã, que era lá no Jardim Miriam, que ela morava, lá na periferia mesmo, né, que eu vim. E eu vi aquele povo indo e voltando, indo e voltando, eu digo, meu Deus, para onde é que esses pessoal estão indo? Porque muita gente, assim, no Ceará, ou ia para uma igreja, ou então ia para um velório. Eu digo, mas é gente demais, deve ter, só se morreu, foi um ônibus inteiro, meu Deus do céu. Mas assim, e quando eu estava indo, eu passei na Washington Luiz, eu vi um bicho, um elefante enorme, um antigo jumbo eletro. E eu falei, ainda vou trabalhar nesse lugar, porque assim, babá para mim vai ser só durante um período, porque eu vou vencer para ajudar a minha família. Porque eu sou muito família, minha família é minha base, é a minha estrutura. Infelizmente, faz um ano que eu perdi, assim, uma pessoa muito importante na minha vida, que hoje eu sou o que eu sou, graças a Deus, e a educação que ele e minha mãe me deu foi meu papaizinho. É muito ruim, você perde a identidade, mas não vou falar, porque eu não quero chorar, eu quero que o pessoal de casa se divirta, aproveite alguma coisa do que eu falar aqui, né? Já está aproveitando, já está muito bom. Então, Claudinha, eu vim no jumbo pedir emprego, no primeiro dia eu cheguei, não deixaram eu falar com a supervisora, no terceiro dia eu fui, passei e levei um chá de banco, fiquei das 8 até as 6, também não consegui, mas não desisti, você nunca pode desistir do seu sonho, nunca, tem que apostar nele. Aí, do jumbo, você foi para a loja de móveis? Do jumbo, eu fui contratada para ser empacotadora, mas eu pensava grande, eu não ficava só no pacote, eu arrumava a sessão, eu limpava ali, porque você tem que ser notado pelo patrão, né? Aí, subi para vender lá em cima charuto, que eu não fumava, eu detestava, mas eu dava uma enxarutada para vender, né? E aí, eu fui notada, depois fui para a sessão de vendas, e nas vendas eu conheci uma pessoa da Teodoro Sampaio, que me convidou, pagava o dobro, eu não pensei duas vezes, fui morar numa pensão em Pinheiros, para minha surpresa, quando eu cheguei do meu primeiro dia de emprego, a minha camarada de quarto tinha levado tudo, deixou só com a minha calcinha e a roupa do corpo. Quer dizer, passou a puro? Para a roça, porque o papai saia de casa 4 horas da manhã e voltava 5 horas da tarde. Nada é por acaso, gente. Para criar 6 mulheres, para não deixar a gente ir para a roça, porque lá no Ceará, a maioria das mulheres, a gente tinha tudo trabalhado na roça, era homem e mulher, a gente trabalhava tudo na roça para ajudar a família. O papai não queria que a gente ficasse nessa, de ir para a roça, então ele saia de casa, as mãos dele eram incríveis, cheia de calo. Não vamos chorar. Ai, meu Deus do céu, não vou. Você como consultora, Pop, tem notado que os grandes empreendedores vêm com essa garra da Silvia, com essa força de trabalho? Não, o que eu acho interessante nessa história é que, na verdade, independente de você ser empreendedor ou estar trabalhando numa empresa, a gente discute muito a questão de surpreender o consumidor, de surpreender o cliente. Então, se você está numa empresa e se fizer muito mais do que espera que você faça, você vai ser um empreendedor dentro da empresa que você trabalha. Se você é um empreendedor na sua própria empresa e entregar muito mais do que seus clientes esperam, você não tenha dúvida que você vai ser o mais falado do bairro ou o mais falado dos seus clientes. E acaba que o boca a boca é muito forte ainda hoje, porque o boca a boca vai no Facebook, ele vai no Instagram, ele vai na internet, ele vai de cliente para cliente. Então, assim, independente da época que a Silvia veio, a gente comenta até hoje, o diferencial hoje de um produto e de um serviço está efetivamente naquilo que a gente entrega para o consumidor. Tem que ser muito mais que isso, entendeu? Tem que pensar que o cliente é patrão, não é pensar, é saber. O cliente é patrão. Você faz um mega investimento. Eu acabei, diante de uma crise que o país está passando, que nós sabemos disso, em todos os setores, que você conversa com o endócrino, ai, tá crise. Você conversa com o pequeno, o cachorro quente, tá crise. Eu acabei de inaugurar um shopping Silvia Designer. Então, falaram, que mulher louca, que mulher maluca. Não é não, tem que ter irreverência, tem que correr para cima. Se eu ficar de braço cruzado, ai, tá em crise, ai, tá em crise. Eu tô profetizando isso e não vai acontecer nada na minha vida. Então, assim, eu tenho que ousar, eu tenho que correr para cima. Você imaginou... Trabalhar. Você falou uma coisa que chamou muito a minha atenção. O seu cliente é o seu patrão. Eu noto que algumas vezes as pessoas falam assim, ai, eu quero ter meu próprio negócio, que eu não aguento mais trabalhar tanto. É um jeito errado de pensar, não é? Totalmente, totalmente. Quando a gente tem nosso próprio negócio, a gente tem que trabalhar mais? Muito mais, muito mais, muito mais. Eu fiquei anos e anos... Mas com outro prazer, né, Silvia? Claro. Porque eu acho que a questão é, sem dúvida, acho que são duas questões. Uma, não é a quantidade de trabalho, tanto faz a quantidade. É o prazer do trabalho. Tem gente que trabalha para terceiros, numa empresa, enfim, e ama o que faz, ai, não importa, porque a quantidade não importa. Eu trabalho muito, mas eu amo o que eu faço. Eu falo que você não pode ter dominguite. Aquela história de domingo à noite, você fala, ai, meu Deus, amanhã é segunda, que horror. Não pode. Não. Né, agora, quando você ama o que você faz, não importa a quantidade de horas, né? Que nem. Então, eu amo segunda-feira, gente, que eu falo, ai, eu vou ter vida melhor. Eu também adoro, porque eu... Você gosta do dia do trabalho? Eu amo, porque é o dia de eu receber os meus gerentes, receber o faturamento do final de semana, poder bater papo com ele, passar ideias, cobrar também, porque a gente tá... Mudar. Mudando, dando choque, colocando pra cima. Mas sabe que é legal? Eu conheço a Silvia há muito tempo, né? Eu tava até conversando lá nos bastidores. Eu conhecia a Silvia quando ela era gerente da loja, da primeira loja que ela trabalha no Matheodoro Sampaio. E ela já era assim. E ela falava assim, eu falava, nossa, mas você trabalha com garra, né? Ela falava, eu trabalho aqui com cabeça de dono. Lembra que você falava isso? Exatamente. E é isso, né? É, porque quando você começa a pensar como patroa, é tudo diferente na sua vida, né? Não vamos ir trabalhar, ai, mais um dia de trabalho. Não, não. Vamos trabalhar, graças a Deus que estamos empregados, graças a Deus que estamos superando a crise, né? Isso é choc. Menina, segura só um pouquinho, que afinal de contas, a gente tem um recado. É verdade. Né? Você se cuida, né? Eu se cuido. Eu só pensei que a gente faz ginástica juntas todos os dias. Assim, não sou habitual, doidona, mas o quê? Eu vou três vezes pra academia, adoro comer uma buchada, então tem que fazer... Você gosta de buchada? Eu amo. Eu amo as comidas do Nordeste, que aliás, você teve por lá esses tempos, né? Eu estive lá na região do Cariri, sabe o que eu amei? Um baião de dois diferente lá, que é um com molho, que aqui não tem. Não tem aqui. É, que gostoso. Você comeu com queijo de coalho? Isso, nossa, que delícia. Até água na boca. Ah, as comidas do Nordeste são maravilhosas. Aliás, eu entrevistei um senhor querido, empreendedor, seu expedito celeiro. Ele aprendeu o ofício de fazer as sandálias, roupa de vaqueiro, com o pai dele, que fazia as sandálias, os sapatos do Lampião. Ele mora lá em Nova Olinda. Você conhece Nova Olinda? Gente, não. Nova Olinda é ali na região do Cariri. É. E ele é um sapateiro de mão cheia, percebeu que tinha que mudar os rumos do negócio. Olha que interessante, Pop. Porque ele precisou se reinventar. Apesar dele já fazer aquele trabalho, um trabalho muito bonito, ele percebeu que tinha que fazer coisas diferentes. Vamos conferir juntos, depois a gente continua no nosso bate-papo. Tá ótimo. Pode rodar, vamos lá. Eu nasci bem aqui pertinho. Pertinho, né? O sertão correndo atrás de bode, de poico, de cavalo, montado de tubos bravos. Tá aqui, ó. Alguém que conhece bastante a vida do sertão aqui dessa região do Cariri. Hoje tá em Nova Olinda. Em Nova Olinda ele já é considerado cidadão de Nova Olinda. Veio pra cá em que ano? Em 49. Em 49. Bom, o seu expedito do celeiro é filho de Raimundo do celeiro. Foi o seu pai que fez a Alpargato, o sapato do Lampião. Do Lampião, é. E foi ele que te ensinou o ofício de fazer sapato? É, uma parte, muitas coisas eu aprendi com o meu pai, certo? Só que depois eu mudei o estilo. Não acabei o trabalho dele, não. Só aperfeiçoei mais, puxei pra ficar mais bonito, né? E ficou mais bonito, mais colorido, né? É, porque ele fazia bonito, mas era tudo de uma cor, né? Todo mundo fazia os sapatos, sela, ribão, perneira, culete, sandália, tudo era de um couro cru, um couro natural. Mas chegou uma época que o pessoal não tava mais comprando, porque acabou o vaqueiro, acabou o cangaceiro, acabou o tropeiro, acabou o cigano, que era quem mais usava, né? Que usava mais essa espécie de couro, porque eles andavam mais no sertão. E o sertão tinha que ser coisa bem trabalhada e coisa forte, porque se entrar com uma roupinha dessa aqui, já era. Se rasga tudo e o caba fica pelado lá no meio da mata. E o couro aguentava, né? Mas aí ficou ruim pra eu vender. Ninguém, que eu não ia vender um jibão a uma pessoa que nem você, que não é vaqueira. Não ia vender o padre também, que não é vaqueira. E aí? E eu ia viver de quê? Ah, aí é que entrou o tanto de estilista aqui que o Seu Expedito Celeiro é. E aí o senhor criou. O meu pai morreu, deixou 10 filhos fora, eu sou o mais velho de tudo. Aí eu tive que botar tudo dentro da oficina e ensinar a trabalhar e ter que dar a mantência. E eu tinha que vender muito pra poder manter esse povo todinho, né? Mas graças a Deus que Deus me deu a felicidade, que eu agi com fé e transformei uma coisa que ninguém conhecia, ninguém sabia e não existia ainda. Fazer peças coloridas. Deixa eu mostrar. Você já viu algumas imagens? Olha isso aqui. Isso aqui é um jibão? É um jibão. Olha isso, olha que coisa mais linda, todo colorido, todo trabalhado. Isso é pesadão, né? Pode vestir, pode vestir. Seu Expedito, olha que coisa linda isso aqui, gente. Você sabe do gostinho de sertanejo. Olha o peso disso aqui. Agora sim, agora eu tô apropriada pra andar aqui por esse sertão. Agora você tá. Que maravilhoso, hein? E aí a primeira aposta que foi um colorido como esse, você fez sucesso de cara? Ou alguém falou assim, seu Expedito tá doido? Não, mas quando eu comecei a fazer o pessoal ficava assim, mas como as pessoas que entendem, é quem procurava mais, né? E achava interessante e às vezes comprava. Tinha gente que dizia, chegava a loja, tava toda colorida. Seu Expedito, o povo vão usar esses coloridos aqui? Eu digo, se usa ou não importa, eu quero saber se me compra e me paga. Eu quero saber disso, não quero saber se vai usar, não. Pagou, pronto, né? Muito bom. Mas graças a Deus que as pessoas entenderam e é uma espécie que só quem tava fazendo era eu. Agora eu estive lá na sua lojinha, deixa eu tirar isso aqui, é quente, hein? Como é que o povo andava com isso aqui no sertão? Mas olha, anda e acha bom. Anda e acha bom. Aí eu tava lá na loja, eu reparei que tem sapatos lindos de tudo quanto é cor, tem as sandalinhas. E uma coisa que me chamou a atenção é que tem uma poltrona lá, lindíssima, que deveria estar na exposição, deveria estar exposta na Casa Cor. A Casa Cor é aquela amostra de decoração importante no país todo. Já teve algum arquiteto que encomendou uma peça do senhor, assim, desse tipo? Muitos. Muitos? Muitos, muitos. Eu tenho uma parceria com uma pessoa lá de São Paulo e eles fazem exposição até fora do Brasil, né? Um trabalho nosso. E a gente já fez... Já mandou pra cidade grande, no shopping. E eu, em Juazeiro, lá no Iguatemi, tem umas cadeiras lá, umas mesmas. E em Fortaleza tem, em São Paulo tem, no Rio de Janeiro tem. O senhor tem a consciência do artista que o senhor é? Não. Pra mim, eu sou a mesma pessoa. Não, o senhor é um artista que... Olha lá, eu posso falar aqui meus parabéns, mas é pouco porque o senhor merecia um reconhecimento porque é um artista daqueles que deixa pra turma todo um legado muito importante e suas obras são lindas, viu? Eu tô aqui com os olhos brilhando de olhar. Vou mostrar mais imagens da loja. Se expedito, meus parabéns mais uma vez. Obrigada por nos receber. Ah, só uma dúvida. O que faz um sapato ser bom de verdade, hein? É você trabalhar com uma matéria-prima especial. Da primeira. Matéria-prima boa faz sapato bom. Faz sapato bom. Mas tem que ter um sapatinho. E o sapatinho também. Obrigada, viu? Foi um prazer conhecer. No Rede Vida Visita, deste domingo, às 11h30 da noite, eu mostro toda a história do seu expedito celeiro, de toda a família dele e também muito dessa região do Cariri. Você que gosta das minhas viagens, não perca, hein? Domingo, às 11h30 da noite. Voltando aqui com as nossas convidadas, Ana Paula Tosi e Silvia Design. Ele falou uma coisa que eu queria saber se vocês empregam isso no dia a dia de vocês. e se isso tem que fazer parte do sucesso. Matéria-prima, no seu caso, móveis, tem que ser sempre de boa qualidade? Tem que ser sempre de ótima qualidade. E hoje tem que ser muito barato também, porque a competição está muito grande. Então tem que ser bom e barato. Como é que faz? Tem que ser bom e barato. É, aí a dificuldade que a gente tem é no desenvolvimento de fornecedora, onde você tem que ter um preço bom desenvolvido com fornecedora e um contrato de longo prazo. É difícil você comprar de vez em quando de uma pessoa e ter o melhor preço com ele. Então a estratégia é você ter um bom parceiro de negócio e garantir para esse parceiro de negócio uma receita de um prazo maior. Para isso tem que entender do negócio. Quando você arriscou de montar a sua loja, você já entendia desse negócio? O que eu fiz, Cláudia? Tipo, você tinha, vai, 100 fornecedores. O que nós fizemos? Nós pegamos, diminuímos e temos agora 50 parceiros. Isso. Porque esses parceiros vão fazer os móveis com muita qualidade, são praticamente exclusivos da Silva Design. Então além de você ter um diferencial, que aquela peça você não vai encontrar na concorrência, eu tenho certeza que eu estou te vendendo um móvel de muita qualidade, porque você é minha parceira. Aí você garante para ele, ela garante a quantidade da produção, ou seja, ele sabe que daqui a três meses ele vai continuar produzindo para ela, então ele consegue garantir um preço, ele consegue ter o pessoal empregado, ele consegue comprar matéria-prima para aquilo que ele vai produzir para ela, então ele consegue garantir uma renda, a gente fala de visão, ele consegue ter a visão de fluxo de caixa, de quanto ele vai comprar, de quantos empregados ele precisa ter, de quanta gente ele precisa ter trabalhando com ele. A produção, a produção, a energia elétrica. Fazer uma cadeira é um preço, fazer 500 cadeiras já é bem melhor, entendeu? Então assim, essa visibilidade é muito boa, né? Para quem está lá com um negócio pequeno, Pop, o que você pode falar para essa pessoa, assim, em relação à compra? Como é que ela compra, como é que ela negocia? Então quando a gente tem um negócio pequeno, a gente tem que trabalhar, na verdade, buscando fornecedores que tenham a mesma estratégia que a gente, né? Você vai ter que trabalhar com preços bons e você tem que aprender a fazer preço de venda. Essa é uma discussão que a gente teve aqui no ano passado, né? O empreendedor, no começo do trabalho, do projeto dele, ele tem que primeiro descobrir o que o cliente final quer, que seu expedito foi perfeito. Ele mudou o produto dele porque ele percebeu que o consumidor dele não existe mais. Deu o pulo da gata, viu? Ele falou, gente, ninguém mais vai fazer boiada, vai, enfim, eu tenho que mudar. Então ele foi lá e viu o sapato infantil como uma oportunidade. Então ele viu o que o cliente novo dele quer. Aí o que ele precisa ter? O melhor fornecedor para o sapato dele é do couro. Então ele foi lá e falou, cadê o melhor cortume? Ele falou para ele, ele falou, bom, aonde eu compro o melhor couro, né? E aí ele vai fazer uma parceria com aonde ele tem o melhor fornecedor. Ele não vai conseguir ter o melhor parceiro em tudo porque ele não tem quantidade. Mas qual é o fornecedor que você precisa ter como seu parceiro? Aonde está aquele produto, aquela matéria-prima que é diferencial do seu produto? É ali que você tem que fazer um contrato especial. Então se eu vou fazer boleira, o que eu tenho que comprar? É chocolate que eu vou trabalhar? Quem vai ser o meu fornecedor exclusivo de chocolate? Eu vou sentar lá e falar, eu quero que você seja meu fornecedor exclusivo. Então não adianta eu também falar, cada dia eu compro de um no melhor preço. Você vai ter talvez o melhor preço algumas vezes, mas você nunca vai ter um parceiro do seu lado. Ou faz igual a mim, se veste de gatinho e começa a miar, meau, meau. Que aliás, Cláudia, você não lembra, mas você tem uma participação nessa Mulher Gato. Eu lembro. Nós fomos gravar na Rua Juventus, que eu tinha uma loja lá. E você me disse o seguinte um dia, ô Silvia, por que você não começa a se vestir de personagem? Você é a responsável. Você lembra disso, eu sei que você não lembra. Olha, toda vez que eu te vejo na televisão, eu falo assim, gente, um dia eu falei que ela ia estar doida, que ela tinha que se vestir e ela botou o sério. Foi a sério, foi ela. Eu falei, caramba, com esse monte de anunciantes, todo mundo falando a mesma coisa, que é porque você vendia junto comigo e com outros lojistas, né? Aí eu falei, não é que aquela doida me deu uma boa ideia? Eu vou arriscar, porque é um risco. Mas você criou um personagem, isso é perfeito. Mas até chegar lá foi rebelde, mulher maravilha. É claro, é isso aí. Ô gente, eu volto aqui já já, tá bom? Tô de volta com o nosso Vida Melhor, com a construtora de carreira, Ana Paula Tosi, com a empresária Silva Design, falando sobre negócios. Duas mulheres inteligentes, lindas, simpáticas. Eu tô feliz demais com esse programa. Nós estamos amando isso aqui, é uma delícia. Vocês deveriam vir aqui todos os dias. Alguém ia vir. E a nossa turma em casa tá amando também. Sabe que a Melissa Miranda, ela tá falando assim, o olho do dono é quem engorda o gado. Isso é verdade? O dono precisa centralizar tudo nele? Ou é importante saber delegar funções e confiar nos seus funcionários? Silvia. É assim, Cláudia, não dá pra você fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quer dizer, você tem que criar pessoas, direcionar, porque não adianta, não tem como você fazer sozinha. Uma durinha sozinha não faz verão. Então, nós precisamos criar pessoas, cobrar, incentivar sempre, que nem os meus vendedores, por exemplo. Eu nunca vi isso. Eu fico, sei, na loja, tipo, 15 dias, eles ficam, ah, você não vai vir aqui? Fica no WhatsApp. Patroa, quando você vem aqui, entendeu? Porque eu chego lá e boto pra cima, todo mundo pra cima. Boa tarde, tudo ótimo. Tem uns que falam, já vendeu? Ai, patroa, ainda não. Eu falei, não vendi hoje, não. Eu digo, vai vender daqui a pouco. Não é assim que se fala, vamos vender. Então, assim, realmente, o olho do dono engorda a boiada, mas não dá pra gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a gente tem que criar pessoas, né, e cobrar. Saber delegar, né? Exato, e saber delegar. Até porque o olho do dono engorda, o boi, não quer dizer que isso seja só centralização. Isso quer dizer liderança. A liderança importante, a importância da liderança, sim. De verdade, o dono tem que estar em cima da empresa, tem que liderar, as pessoas têm que admirar, ele tem que ser um exemplo. Ele tem que preparar, ele tem que capacitar, ele tem que aprender a delegar. A gente fala delegar e não delargar. Quando você delarga as coisas, aí você tem um problema. Então, delegar é uma arte, tem que aprender a fazer isso, né? Perfeito. A Cristina, de Divinópolis, está falando, a Silvia é uma pessoa incrível, amo demais. Ô, linda, o cheiro pra vocês. Neide. A Neide, da Freguesia do Ó, ela está falando, Bárbara, essa entrevista com a Silvia, admiro-a muito, sempre com alto astral, maravilhosa, passando grandes dicas, parabéns, que Deus te abençoe. Obrigada. Tem mais uma aqui, que não se identificou, falou, Silvia Design, sou sua fã, beijos e, meau-meau. Meau-meau. Tem aqui uma pergunta da Rosângela, de Armação dos Búzios, lá no Rio de Janeiro. Ai, que inveja de você aí, porque eu queria estar um pouquinho aí também. Ai, eu também. Delícia, Búzios é lugar, acho que mais lindo. Maravilhoso. Amo. Também. Aí ela fala assim, boa tarde, para ser um bom empreendedor, é preciso investir muito alto? É bom consultar o Sebrae para ter dicas? Ana Paula. Sem dúvida nenhuma. Agora, até saiu essa semana uma matéria para ela pesquisar franquias que você pode investir até 30 mil reais, até 15 mil reais e até 5 mil reais. Você não precisa investir muito alto. Acho que sim, o Sebrae é uma excelente opção, tem excelentes alternativas de, inclusive, desenvolvimento da própria carreira, de treinamento. A questão não é nem tanto quanto o dinheiro ela vai investir, sim o quanto ela está capacitada para cuidar desse investimento. Você tinha um dinheiro guardado quando você começou a sua loja? Como é que foi? 8 mil reais. Você começou com 8 mil reais? 8 mil reais. Você está falando de 8 mil reais naquela época como se fosse 80 hoje ou 8 mil hoje? Não, 8 mil hoje mesmo. Eu tinha dinheiro para fazer a placa porque como eu já trabalhei numa empresa há 16 anos, no mesmo segmento que o meu, então o que acontece? Eu já conhecia fornecedores, todos sabiam que era uma pessoa muito guerreira, todos da mídia já me conheciam também. Então, quando eu cheguei na mídia, eu cheguei, olha, eu quero fazer um comercial, uma propaganda para mim, que propaganda é a alma do negócio. Quer vender, tem que aparecer, não importa como. Ah, Silvia Desai, eu não posso fazer TV. Faz um jornalzinho, faz mídia social. Você não tinha um grande valor para investir, mas você tinha bastante know-how, você conhecia muito do negócio. Não, e ela tinha uma coisa muito importante que a gente tem que ter na nossa carreira, que é a confiança das pessoas que ela trabalhou nesses 16 anos. Exatamente. Então, os fornecedores conheciam a Silvia ao longo da carreira de 16 anos como uma pessoa correta. Isso mesmo. Uma pessoa que cumpre a própria palavra. Isso. Então, isso é importante porque aí você consegue montar o seu negócio, inclusive com a ajuda do seu fornecedor. Ele financia o seu estoque. Eu montei a loja e comecei a pagar os primeiros móveis com 120 dias. O comercial com 60 dias, que é inclusive na empresa que você gravou comigo. Você tem pé quente, hein? Coisa boa. E as pessoas também, Cláudia, eu abri um negócio, eu estou rica, eu vou poder sair gastando. Não, 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 não. Nós somos os últimos a tirar a nossa retirada. Primeiro aos funcionários, porque a gente tem que entender uma coisa. Se você abrir uma empresa e você não valoriza o teu funcionário, você não vai para frente. Tem que valorizar o funcionário. A gente tem que saber delegar funções. Você começou a retirar depois. Não era aquela coisa? Ih, demorou. Demorou. Demorou bastante. São no mínimo dois anos. O empreendedor demora dois anos até começar a ter uma remuneração própria. São dois anos sendo empreendedor. Tem que ter outro controle, né? E como essa retirada era muito importante, era um sonho meu, então eu demorei, mas eu retirei. E foi maravilhoso, porque aí eu liguei para a mamãe e disse, mamãe, escolha uma casa aí em barro porque eu vou te dar. Como assim, minha filha? Eu falei, é, mamãe, você vai sair dessa casa aí atrás onde tem um açougue, onde fica cheirando a bode, onde estão matando galinha, tudo, e você vai morar na rua. Ela, vai que tudo. Que show. Bom, como vocês têm muito autocontrole, segura aí que eu volto já. Continuo aqui com as queridas Silvia Design, Ana Paula Tosi, e você que está em casa, né, com todas as participações. Nosso WhatsApp está aqui bombando. Ai, que bom, que delícia. Olha, tem a Devanira, ela é conhecida como New Boulos, e ela fala assim, boa tarde, Cláudia, além de linda, é uma pessoa especial, obrigada. Sou boleira, faço de tudo um pouco, meu sonho é ser reconhecida e vender muito. Só que tenho a barreira da timidez, eu não consigo vender tudo o que faço, as pessoas gostam muito, se falarem não, eu já desisto, estou precisando muito. Inclusive, meu filho veio morar comigo para economizar e terminar a casa própria. Sei que sou capaz, mas algo me prende, o que devo fazer? Me chamo Devanir, conhecida como New Boulos. Atenção, minha gente, ela deve ter um Facebook. Vamos ajudar a New. New Boulos, corre lá no peito. New Boulos, gente, acessa lá. Bom, eu acho que Devanir, primeira coisa, empreendedor tem que ter um pouco de cara de pau. Tem que ser ousado. Então vamos pedir ajuda para o seu filho, a gente tem que ir para campo, a gente tem que aprender a ouvir não, você vai ouvir muitos não. E a timidez não tem nada a ver com isso, a gente tem que, o ouvir não vai fazer parte. Agora, se você não quer ir para a rua nesse formato, vai pelo formato Facebook, vai pelo formato WhatsApp, vai pelo formato Instagram. As mídias sociais hoje são, sem dúvida nenhuma, uma excelente porta de entrada para o mercado de vendas. Entra no seu bairro, monta uma comunidade no Facebook, convida todos os seus amigos do bairro, os restaurantes do bairro, faz oferta especial para esse pessoal, trabalha uma mídia que você não precisa se expor tanto pessoalmente, mas que você se exponha à vontade que é uma mídia social qualquer e põe esse pessoal para dentro dessa sua mídia. Acaba com essa timidez, mulher. Silvia, o que você faz ou fez um dia para acabar com a sua timidez? Se é que ela já teve alguma. Mulher, eu nunca tive. O que você pensa? Para ser você, tão expansiva, desse jeito tão gostoso. Eu nasci assim, porque meu pai era muito brincalhão, muito cheio de, sabe? Tudo ele tinha uma piada, então essa genética dele, eu peguei tudo. Tudo que é bom dele, eu peguei. Isso não é bom demais, Nil? Mas nem tudo na vida a gente leva assim. A gente oscada não, 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 mas a gente tem que persistir, né? E tem que ter muito bom humor, a gente vai levar muito não com bom humor. O não a gente já sabe, né, Nil? Tem que ir atrás do sim. É isso aí. Olha, tem aqui a contribuição de uma telespectadora. Peraí, 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 que agora bagunçou um pouquinho aqui o meu WhatsApp. É a Maria Luíza, de Barra Mansa. Ela fala, Cláudia, estou amando essa entrevista. É de mulheres assim que precisamos. Então, assim, é para isso que elas estão aqui, porque a gente precisa se inspirar mesmo em pessoas maravilhosas. Eu digo sempre que a gente tem que estar cercado de pessoas inspiradoras. Verdade. Dá uma olhada, quem é que anda contigo? Se é gente que te coloca para baixo o tempo todo, busque pessoas que te colocam que está acima. Pelo amor de Deus, porque tem gente que é vampiro, né? Ela suga todas as energias. Deus me lida. Sai para lá. Eu falo que não existe, não existe um empreendedor de sucesso pessimista. Não. Você conhece algum? Não. Também não. Então, é o seguinte, se você tem gente, você tem que ser otimista. Gente pessimista não vai ser um empreendedor de sucesso. Do seu lado, tenha pessoas otimistas, tenha pessoas para cima, tenha pessoas felizes. E sabe o que eu aprendi aqui outro dia com um grande psicólogo que está sempre no programa? Se você se considera uma pessoa pessimista e tem vontade de ser otimista, comece a partir de agora. a fingir para você mesmo e para todo mundo que você é otimista. Isso mesmo. Finja, porque daqui a pouquinho ele diz que em menos de um mês você virou uma pessoa otimista. Olha que legal. É isso. Outra dica, finja que você é sem vergonha. Ai, de tudo. Não sou tímida, fala eu sou sem vergonha. Pronto. Sem vergonha. Daqui a pouco você ficou uma pessoa super despachada. Porque, Cláudia, se você não apostar em você e não acreditar em você, que imagina, os outros vão apostar, né? É claro. Então, primeiro você tem que se amar, você tem que apostar em você, você pode, né? Então... Muito bom. Olha, tem mais uma pergunta aqui. Estou começando um negócio próprio e agora estou com dificuldades. Não estou dando conta sozinha. O que fazer? Eu trabalho com fantasia infantil. O meu marido é quem costura e eu administro a loja pela internet. Como pagar uma pessoa se ainda não temos lucro para isso? Bom, na verdade, o que ela está dizendo é... Mas ela está vendendo muito. Se ela não está dando conta... Aumentou a venda, né? É que ela aumentou a venda e o que ela não tem é capital para produzir. Então, ela deve ter algum desencaixe entre o volume de coisas que ela compra e o volume de dinheiro que entra, né? Ou seja, ela deve ter mais estoque de matéria-prima do que ela está conseguindo vender. Então, o que eu acho que ela tem que fazer? Para, olha para as suas finanças e começa a planejar as suas finanças. Provavelmente, ela está vendendo muito bem e está comprando muito estoque. Trabalha em cima do estoque que você tem, produza peças para estoque para livrar um pouco desse estoque. E, de qualquer forma, dê um jeito de trazer alguém para te ajudar. Nem que, para isso, você trabalhe com uma remuneração variável por produção, por pressa produzida ou por hora. Ou por hora, né? Ou por hora trabalhada, enfim. Exatamente. Ou essa pessoa pode fazer as duas coisas, ajudar na produção e ajudar na distribuição das peças. Também. Bom, o nosso tempo está quase acabando. Ainda temos um tempinho. Ai, que pena! Mas aí eu queria dar um espaço para vocês. Como hoje o nosso tema é empreendedorismo, eu queria que você tivesse um tempinho para dar um recado mesmo para as pessoas. Lembrando daquela menina de 16 anos que um dia chegou aqui perdida e daquele povo que eu conheci, que você conhece de perto, que é maravilhoso, que tem tantos sonhos. Ai, gente, o Cearense... Assim, não o Cearense, o Nordestino é gente que é pessoa guerreira, né? A gente não tem medo de ser feliz, se diverte com qualquer coisa, até bater em cima de uma lata, a gente está dançando e está se divertindo, né? Eu, Cláudia, eu tenho, assim, que agradecer a Deus, porque, assim, se você falar o que você quer conquistar ainda, eu estou feliz. Nunca que eu imaginei uma filha de agricultores lá do sertão, né? Que veio para São Paulo com muita dificuldade de chegar aonde eu cheguei. Mas, assim, eu batia no meu peito sempre que eu vou vencer, eu vou vencer, graças a Deus eu cheguei aonde eu estou. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus e a minha família por tudo. E o que você falaria, então, para alguém que, como você, hoje está, talvez, naquele primeiro dia que você chegou na pensão e todas as suas roupas tinham sido roubadas, só que você não chorou, mas essa pessoa hoje está chorando. O que você falaria para ela? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque Deus é maior e você vai vencer. Pode apostar, minha filha. Agora, assim, quer abrir um negócio? Primeiro, tem que abrir aquilo que você gosta, porque aí já é um caminho andado. Aquilo que você gosta tem que ter foco e depois tem que conhecer muito bem o produto. Aí, pronto, minha filha. Já é um passo para a felicidade. Isso! Pop! Olha, eu vou te falar, eu larguei tudo para montar a empresa que eu tenho hoje e eu lembro que eu fui chamada de louca muitas vezes e a gente tem uma coisa muito similar. Eu lembro que quando eu larguei tudo, eu falei, eu vou fazer o que eu amo. Eu chorava para ir trabalhar toda segunda-feira de manhã e largar as filhas, minhas três filhas em casa e falar, não, não. Hoje, eu vou te dizer, quando você ama o que você faz, o sucesso vem. Mesmo quando você está muito triste, quando tem alguma coisa que deu errado, se você ama o que você faz, ele vem. E aí, com o sucesso e com o amor, o dinheiro vem também. Ele vem. Pode deixar que ele vem. Ai, eu não queria terminar esse programa, não. A gente queria ficar aqui a tarde inteira. Eu também. Está tão gostoso. A gente volta, né? A gente volta, você promete? Sim, prometo, prometo mesmo, porque foi muito bom e a turma em casa também amou. Obrigada. Obrigada a você. Eu sei que o tempo de vocês é precioso, empreendedoras correm, né, de um lado para o outro, mas vocês pararam aqui para ajudar a nossa gente, nossa turma maravilhosa. Você é uma fofa, uma querida. Obrigada. Silvia Design, ela está no Instagram como Silvia Design com Y, tá? Silvia Design é solicitado, privado, todo mundo pode te seguir lá. Pode, Deus e o mundo. Então vai lá que você vai gostar, tá bom? ou no site silviadesign.com.br. E Ana Paula Tosi, ela é a consultora de empresas e a diretora da AGR e ela está no contato arroba agrconsultores.com.br e dá consultoria para empresas de média e grande porte, mas faz palestras em todos os lugares do Brasil, uma pessoa maravilhosa. E pode mandar que eu respondo as perguntas à vontade. Ah, que maravilha. Pode mandar. E olha, ou na empresa no 011 30 35 09 00. contato arroba agrconsultores.com.br. Meninas, vocês nem falam, eu amei. Obrigada. A menininha que acabou, né? Amei. Muito bom, viu? Amei, Rebella. Amei. Demais, você é muito especial. Olha lá a sua música. Eu também te pensei. Olha lá, igual a Tívia falou. Levanta, sacode a poeira e dá volta para cima.